olá pessoal bem vindo a mais o nosso canal pessoal vídeo vídeo bem rápido pra vocês tá é tá tirando uma dúvida aí pessoal que tem painel solar aí né e uma pergunta né será que a chuva ela limpa os painéis eu não preciso tá limpando aí se eu pego e tenha um mês inteiro de chuva aí sabe que eu preciso ir lá e limpar o painel né bom pessoal resposta né é sim a chuva ela não vai estar limpando 100% aí os painéis tá certo semana passada choveu né tá aqui um painel tá se a gente for chegar bem perto dele a gente vai ver bastante sujeira tá poeira ó ó passando daqui ó olha como tá sujo aqui ó eu consigo focar para vocês ó ó ó tá vendo como tá sujo ó isso daqui é poeira pessoal vou tá limpando de novo aqui ó tá aí ó a sujeira que fica tá que acontece choveu né chove aí vem poeira vem essas coisas em preguina aí e fica na placa tá certo aí você a não vou lá limpar o meu painel vou deixar lá uns 5 6 meses limpar aí seu painel tá perdendo eficiência né por conta disso aí o seu sistema tá perdendo eficiência né é por conta de uma limpeza tá bom ó já mostrei no canal aí como tá limpando tá certo ó mas de praxe aí pega água detergente neutro aí você já consegue isso tá limpando mais nada precisa jogar produto químico nada água normal aí de torneira né se desce para deixar ser um cloro melhor ainda joga um detergente lá e tá tá limpo os painéis aí beleza então isso qual que você tiver aí comenta quem quiser acrescentar uma coisa fica à vontade tá bom mas vocês estão vendo aí o painel aí tá com bastante né não sei se pelo vídeo dá para ver mas aqui dá para ver bastante e poeira tá certo talvez não quando o sol tá bem forte né mas quando vai tá de dia ou tá começando a ficar na parzinha parte da tarde vai perder bastante rendimento porque tá bem tampado aqui por conta da poeira tá certo beleza então curtam esse vídeo inscreva o nosso canal valeu um abraço tchau tchau tchau